Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone Estou fazendo esse voo na terça-feira, 3 de janeiro de 2023, finalzinho da tarde Agora são 17 horas e 40 minutos e aí vamos fazendo esse voo por aqui É que deu uma chuva forte pessoal, caiu uma chuva forte aqui na cidade Nessa tarde de terça-feira e aí já decolei o drone para estar fazendo esse giro por aqui E ver como está a nossa cidade, cidade de Jequié, que ainda está se recuperando do susto Da enchente que atingiu a cidade no último dia 25 de dezembro de 2022 E aí com essa chuva que deu podemos ver já algumas ruas alagadas Olha só pessoal, choveu forte, é aquele velho problema de drenagem Alguns lugares ficam alagadas, algumas ruas alagadas Você vê aí mais um ponto de alagamento, os motoqueiros vão passando aí por dentro d'água Essa aqui é a casa de Dona Lindaura, que eu filmei aí em um dos voos que estive fazendo na semana passada Vamos saindo do Zoom aqui A casa de Dona Lindaura infelizmente não resistiu aí a enchente e acabou caindo E vamos fazendo esse giro para a gente, que tal dar uma volta no centro? Vamos dar uma volta no centro e ver como está o centro da cidade de Jequié Depois dessa chuva, depois dessa forte chuva, nessa terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023 Vamos seguindo em frente por aqui, aqui à frente está o Colégio Paulo Freire Antigo Colégio Modelo A Procegue Segurança está aqui pessoal, deixa eu fazer uma propaganda da Procegue aqui Fazendo esse giro aqui, olha só que massa Descendo aqui, aí está a Procegue Segurança Olha só, baixando aqui, fazendo uma aproximação Meu carro está aí, mas eu não estou aí não pessoal É isso aí, Procegue Seguranças Eletrônicas Quem está aí é a Ingrid Deixa eu baixar aqui A Ingrid que está aí no plantão hoje Deixa eu ver se dá para fazer uma aproximação aqui Não vou chegar muito próximo não Mas vamos chegar aqui, até aqui, aproximando Baixando mais aqui Tem até uma luz piscando lá dentro Deixa eu ver aqui Essa é a loja da Procegue que está preparando Está sendo preparada para a inauguração pessoal Será inaugurada ainda essa semana Olha só Você vê aí, passou um carro aí Opa, alguém me ligou aqui Deixa eu ativar o modo avião É isso aí Voltando aqui Chega de fazer propaganda da Procegue Subindo, vamos fazer um giro Como falei, vamos no centro da cidade Dá uma observada Vamos ver como é que está O centro da cidade de Jequié Depois dessa chuva Dessa forte chuva que caiu aqui na cidade Chegando aqui Está o Rio Jequiézinho Estou sobrevoando o G Barbosa E vamos seguindo em frente por aqui O Rio Jequiézinho aí Com um grande volume de água Mas ainda muito longe Do que chegou No último dia 25 Quando alagou completamente Essa parte da Avenida César Borges Aqui pessoal Está a feira Lá no fundo você já vê O Rio das Contas Aqui está A feira livre Ou melhor Onde era a feira livre Que foi Retirada desse local Temporariamente Eu creio Aqui será restaurado Olha só pessoal Estão até Cavando Cavando aqui Eu não sei se já estava Quando houve a enchente Mas é a primeira vez Que veio esses buracos Que estão sendo cavados aqui Olha só Eu não sei se já estava Ou se cavaram agora Mas eu acho que é recente Viu Tem uma máquina ali E nós vamos acompanhando Vamos estar acompanhando Essa obra Uma das grandes obras Que estará acontecendo Em nossa cidade Nesse ano de 2023 Foi iniciada aí No ano passado Ficou um tempo parado E agora Pelo visto Está Está sendo retomada Novamente As obras Aqui na Feira livre de GQE Aqui É o A obra do Atacarejo Que também está Todo vapor pessoal Olha só Chegando por aqui Você vê aí É Os maquinários aí Trabalhando Como eu falei Estou fazendo esse voo No final da tarde Provavelmente já encerrou Aí o expediente deles Mas aí você vê aí Os maquinários trabalhando Jogando bastante terra aí E você vai Acompanhando comigo Essas imagens Aqui no canal PS.drone Sempre fazendo aquele pedido Que é muito importante Para o nosso canal Antes de fazer o pedido Pessoal Chamar a atenção Para esse detalhe aqui Por esse ângulo aqui Dá para ver Beleza Pessoal Reclamam sempre Comentam sempre Nos meus vídeos E eu já vi Até em grupo De WhatsApp Aqui na cidade Pessoal Fala sobre Essa curva Que o Rio Jequezinho Faz Ao encontrar Com o Rio das Contas É que o Rio pessoal Deixa eu puxar aqui Deixa eu derivar Um pouco a esquerda Aqui O Rio Ele desce Aí sentido Da tua tela Da direita Para a esquerda E o O Rio das Contas Ele desce Da direita Para a esquerda E o Rio Jequezinho Ele Ele está Se encontrando Com o Rio das Contas Aí como se fosse Subindo E aí o pessoal Comentam sempre Eu até já falei Sobre isso Em outro voo Que fiz Mas por esse ângulo Aqui pessoal Me fez lembrar Pessoal Comentam sempre Que esse rio Deveria seguir Esse sentido Aí Vou colocar Uma setinha Aí Segundo As pessoas Que comentam Isso ia diminuir O risco De enchente Porque o que acontece Na medida que o rio Vai enchendo O nível Do Rio das Contas Vai subindo Ele acaba Subindo aí Em direção O centro Da cidade Você acha O que Se fizesse Essa mudança Nesse encontro Do rio Você acha Que mudaria Alguma coisa Você acha Que ajudaria A diminuir A possibilidade De enchente Aqui no centro Da cidade De Jequié Deixa nos comentários Aí Tá certo Deixa nos comentários E agora sim Fazendo aquele pedido Que é sempre importante Para o nosso canal Você que acompanha Sempre os nossos vídeos Acompanha sempre Os nossos voos E ainda não se inscreveu No canal Já aproveita Para se inscrever Pessoal Você se inscrevendo Ativando o sininho De notificações Assim você será notificado Sempre que postarmos Conteúdos novos Subir um vídeo novo Você já vai estar Recebendo a notificação E curtindo mais um show De imagem Aqui no canal PS.drone Na medida que vamos Baixando aqui Aqui está A ponte Teodoro Sampaio Você vê que o Nível da água Do rio Baixou bastante Mas Ainda tem aí Um grande volume De água Né pessoal Vamos descendo aqui Vamos fazer Uma aproximação Aqui bacana Aqui do Dessa ponte Olha só Que legal Comecei filmando Lá no bairro Do Jequezinho Passei um local Lá que meu carro Estava Lá na Em frente A prossegue Segurança Falei que não estou Lá E aí Onde você acha Que eu estou Olha só Vamos Opa Agora Sinal de uma Congelada aqui Pessoal Mas agora sim Melhorou Vamos fazendo Esse take Aqui Subindo aqui Fazendo esse take Você vê que a Movimentação aqui Também não está Muito grande A movimentação É Trânsito está fluindo Bem aqui nessa área Olha só Baixando aqui Você vê aí Vamos aproximar Aqui está passando Um carro de som Aqui Eu não sei nem se Vai atrapalhar No áudio pessoal Mas vamos seguindo aqui Baixando aqui Baixando aqui Você vê aí O estrago Que a água Fez Nesses arrancos Acabou desmoronando A terra Mas isso é normal Né pessoal Vamos Abrindo aqui Voltando Olha só Passando essa caçamba Vamos fazer um take Olha só Que bacana Fazendo esse giro Aqui na medida Que os carros Vão passando E aí Vamos acompanhando Aqui no canal PS.drone Olha só Que top pessoal Sim Vamos seguir em frente Vamos dar uma observada Lá na praça da bandeira Lá com certeza Não está alagada É um ponto alto Na verdade Desde que mora Desde que cheguei Aqui para a GQE Pessoal Em 1992 Só esse ano De 2022 Eu vi chegar a água A água chegar Tão alto Aqui na cidade Que chegou até A praça da bandeira Vamos seguindo aqui A praça da bandeira Está exatamente Nessa direção E eu vou seguindo Para lá Exatamente Para mostrar Para você Como está A feira A feira livre Aqui da cidade de GQE Que agora está funcionando Creio que Provisoriamente Aqui na praça da bandeira Seguindo em frente Já vamos Chegando aqui Essa praça Que até pouco tempo Era um grande estacionamento Agora está assim pessoal A feira funcionando Aqui nessa área E aí vamos Baixando aqui Você curtindo Essas imagens É o canal PS.drone Sempre sobrevoando Aqui a cidade de GQE E compartilhando Essas imagens Com vocês Olha só Ali na frente Está o Antigo Mercado Municipal Abrindo um pouco mais Está uma outra loja Do G Barbosa Lá na frente E vamos Fazendo esse Take aqui Já para estar Encerrando O nosso vídeo Sempre agradecendo A todos vocês Que nos apoiam No canal Você que sempre Está aí curtindo Compartilhando Os nossos vídeos Vamos voltando Por aqui Aqui está a rua 15 de novembro E eu vou Estar já encerrando O vídeo Para não ficar Muito longo Agradecendo A todos vocês Fiquem todos Com Deus Fiquem na paz E até o próximo Voo Tchau Quer saber onde eu estou? Continue no vídeo A gente se fala Fiquem na paz Podemos fazer tudo Mas nem tudo Nos convém Paz e amor Para todos Ser de bem Podemos